E a outra das razões é o corte das florestas, a florestação, não é? As florestas são cortadas por luz de madeira e ao serem cortadas são mais... ... e acaba a casa... Estamos no Zoo de Lagos. Eles conseguem utilizar ferramentas para adquirir alimento. Nós, por exemplo, damos pinhões, eles não têm capacidade de partí-los, e eles estão andando as pedras e eles aproveitam as pedras de partí-los, não é? E não é qualquer um dos mal que fazem os vidros. Está aqui este, que é o Baltazar, está aqui de frente, é o mais dominante. Eles vivem em grupos hierarquizados com meio hierarquizo, e há uma das mais dominantes, mais subdominantes e fêmeas. O mais dominante é o indivíduo que é o primeiro a acasalar, o primeiro a comer, é aquele que ao fim ao cabo gera o grupo. Neste caso é o Baltazar, que é o mais dominante. Aquele é o maior, não é? O maior. É o maior. É o canino. É o grande, o maior. É o canino. Tem cara de sete, não é? Olha, eles não fazem por causa de algo que desconheço. Olha lá, já estás a afirmar a espacá-la. O que estava há pouco é um pelicano. Os pelicanos são aves que se levam ao ponto de feixe. São aves muito... Estavam a ser que estão sendo mais interessados para as minhas vidas. Estavam a ser que estavam com a aves, então acabam por viver cá. os pernas têm mesmo que. Só falas em comer malvado, vives para comer .. eva� desse que era容avanhável . Para os mortos, quem são terminantes são os queplanam... TF que sai do grupo B Eles têm uma criação e a criação nasce e anda na cama da mãe. O que é que é? O que é que é? O que é mais ou menos 3. Os são os lemuros que estão lá no ar. Este é um lemuro vermelho, que também é uma outra espécie, mas que também é de Madagascar. Do Brasil. As araras fazem parte de uma classe de aves que se chamam Positacílios. Depois já falo sobre eles lá em baixo. Estão medidos. Estão medidos. Estão a atravessar a corda. Estão a agarrar só com os pés. Estão a agarrar só com os pés. que são domesticados e que as pessoas gostam muito de animais, mas depois cá são deles. O Sif e a Miki, que são o nome deles, eles vieram de uma associação holandesa que serve de proteção a animais abandonados, outros produzidos, e a Miki veio de casas particulares que as que a tinham em casa e chegaram à conclusão que não podia ter o macaco em casa. Geralmente nós temos a pensar que são muitos macacos, talvez porque eles têm mãos como nós, comem como nós, etc. Mas os macacos são péssimos animais de cima, são animais com necessidades afetivas muito fortes, têm necessidade de parceiros e de parceiras. Convelado por determinados rios, o objetivo, o pessoal muito resumitamente, para estarem a saber, o objetivo é reproduzir estes animais para depois, com acompanhamento científico, eles serem devolvidos ao habitat de origem. Já aconteceu com algumas espécies, já a gente deve ter ouvido falar do Miki Leão de Juba Dourada, que é um macaco muito pequeno do Brasil, que é praticamente extinto, graças a esta reprodução cativeira, foi metido novamente no habitat e hoje em dia já não há problemas, o veado do padre David também, o cavalo Prevalski, portanto há algumas espécies, cerca de 20 tal espécies que já se tinham extinto praticamente na França, e graças aos programas de reprodução, nós estamos em Portugal, temos uma espécie, já ouviu falar do Miki Leão de Juba Dourada, é uma espécie de uma espécie. Os nossos amigos espanhóis ainda têm a estar em Portugal. Quem tem as espécie de distância? Quem tem as espécie? Quem tem as espécie de distância? Quem tem as espécie? Quem tem as espécie? Quem tem as espécie de distância? A espécie de distância. A extinção nos anos 1800, eles são da Sibéria, e tiveram a extinção devido à caça para o uso de pélos. Ora bem, todos estes animais são predadores, tal como tigres, leopardos, jaguares, etc, são todos, inclusive os gatos que temos em casa, também são grandes predadores, grandes caçadores. É lógico que estes animais não apanham uma presa tão grande como um leão, não caçam zebras, nem menús, mas sim lebres ou veados de pequeno porte. Todos estes animais, os felinos, são animais solitários, ou seja, o macho anda a separar da fêmea, juntando-se à fêmea na altura do acasalamento. Como eu disse, eles fizeram a extinção devido à caça, e sobre o lice ibérico eu já tinha falado há bocadinho um pouco. O lice ibérico, o lice ibérico entrou em admissão por causa da falta de presas. O lice ibérico come coelhos, os coelhos cada vez somente, por outro lado os caçadores cada vez somente, lice ibérico, que é uma equipe em casa, por outro lado o pneu ibérico e o caçador de muçadinho. que é a situação que é mais importante em relação às outras aves. Principalmente as fêmeas têm uma grande participação na incubação dos ovos, na construção de um ninho, etc., mas com todas estas aves que se chamam de ratitos, as fêmeas têm um papel muito pequeno. O macho vive com o arendo de fêmeas, o macho faz o ninho, as fêmeas colocam todas os ovos no mesmo ninho e ele é que faz a incubação dos ovos e o tratamento dos filhos. Ela só se limita a colocar os ovos no ninho. Alimenta-se na árvore, alimenta-se na árvore. Ali está o outro chagurro. Não, é mesmo assim. São ovos, especialmente a noite perto dos menores. Está velha, está a cabelaria aí. Está careca. São parentes das jegonhas, portanto, só ficam uniformes. Os ovos são orgânicos, portanto, vivem em casais, em pares. Geralmente, as esquizales fazem uma toca, subterrâneos fazem um buraco debaixo da terra ou aproveitam tocas de outros animais para ter as crias. Tudo que eu desgorapato. É lá. Isto é um mocho. Não é mocho, é coruja. Ai sim, é coruja. Está bem, estamos fazendo isso. É parentes. É a primeira mão. A primeira mão. A primeira mão, ela está em um salão. Você pode ir para a cidade. Parece uma área tão grande sobre a banheira. Geralmente, quando há escassez de comida, eles realmente frequentam lixeiras para se alimentar, tal como jogavam. Piscar-se as bolheiras que estão direto para a santa. É corvos. Já fiz-me as bolheiras lá com os cagazinhos em cima da árvore. Está tudo em carreira ou vai-te com boi? Já vai e com boi! 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 A atuída não apareceu? Faz um boi para baixo e ali... Está para ir! Estrela, quebrou! Estrela, quebrou! Estrela nos livros de r Uni . Estrela, quebrou! Estrela tertúe da árvore! Estrela. 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 Estrela, quebrou. Estrela! Obrigado. Eu acho que é que eu vorei a vó. Eu não pude, não estava a polícia. O bicho estava... estava certeado, porque eu não morri. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É porque ele estava certeado, não estava certeado. 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 Dá a impressão que levaram murros no focinho. É a raça que é mesmo assim. É a raça que é mesmo assim. Nunca tives ao mar. É que estamos a andar. É que estamos a andar. Sarda está no gozo. Estamos na Ponta da Piedade. e fica perto de Laux. Aqui. 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 O que é esse sangue? Eu não pensava se... Eu não... Eu não fico mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É para ver, merece a pena vir-vos aqui filmarem isto aqui de baixo. Isto é meu domínio. O que o Marco acabou aí na César, porque é toda a César a casa de lá de baixo. A César a casa da César a casa da César a casa da César. Olha só. A César está vindo. A César está vindo aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL